Olha só, bandidos invadiram uma fazenda na cidade de Serrania, renderam o proprietário. A Grazi vai trazer os detalhes pra gente, mais um caso da zona rural de covardia, safados. Ô Grazi, põe no ar. Um homem de 34 anos estava tirando leite no curral quando foi surpreendido por três bandidos armados e encapuzados que anunciaram o assalto. Eles prenderam este homem dentro do banheiro da fazenda. Enquanto um dos bandidos o vigiava, os outros dois procuravam objetos de valor pela casa. Segundo as informações que a vítima passou à polícia, um dos suspeitos perguntou onde estava a chave do trator e ainda fez essa vítima ensinar ele a pilotar a máquina antes de fugir, levando o trator. Ainda segundo as informações que a vítima passou à polícia, os suspeitos perguntaram se alguém da família estaria chegando por aquele momento. Foi quando a vítima disse que sim, que a esposa e os filhos já estavam pra chegar. Um dos suspeitos fugiu levando o trator. A esposa, já chegando na fazenda, passando pela estrada, viu aquele trator da fazenda e achou a situação estranha. E quando ela chegou na fazenda, ela e os filhos também foram rendidos pelos bandidos. A esposa, o marido e os filhos ficaram em cativeiro e os bandidos fugiram levando o trator, celulares e vários maquinários da fazenda. Vizinhos ajudaram a chamar a polícia, que agora segue em rastreamento para tentar localizar os suspeitos. Mas olha, a polícia tem que trabalhar pra achar mesmo, porque o produtor rural, o homem da roça, não pode passar por isso não. Fora o medo de morrer, a família toda lá, a mão da bandidagem, nós estamos à mercê, à mercê da bandidagem. A realidade é essa, a realidade é essa.